Para ser um advogado é necessário mais do que concluir a faculdade de direito. Ele se dirige a uma das sessionais, qualquer das 27 sessionais no país, de posse do diploma dele ou de uma declaração da faculdade que ele colou grau. Ele tem que ser aprovado no exame de ordem, o exame de ordem é um exame que é realizado 3 vezes por ano. Então todo bacharel tem direito de realizar o exame de ordem. Aprovar no exame de ordem, ele se dirige a sessional de posse desses documentos. Ele tem que gozar de capacidade civil, evidentemente, e gozar de idoneidade moral. Além dos pré-requisitos, existem também as incompatibilidades com o exercício da profissão. Nildon é advogado desde 1982 e sabe bem como isso funciona. O estatuto da OAB prevê alguns impedimentos e algumas incompatibilidades. Então eu como advogado, se porventura eu passar num concurso público, eu não posso exercer advocacia. Então eu tenho dois caminhos. Eu tenho que comunicar à OAB de que eu passei no concurso, peço a suspensão da minha inscrição. Ou se eu não pretender mais exercer advocacia, eu tenho que pedir a baixa na minha inscrição. Em Minas Gerais, o fiscal do IBAMA foi aprovado no exame da OAB e teve a inscrição no quadro de advogados negada. De acordo com a ordem, o cargo que ele ocupa seria incompatível com o exercício da profissão. Por conta disso, o fiscal acionou a justiça. Na segunda vara federal do DF, a juíza Candice Lavocar entendeu que o cargo de fiscal do IBAMA não se enquadra em nenhum dos casos que acarretariam a incompatibilidade com o exercício da advocacia. Eu verifiquei na lei da OAB, verifiquei na lei da carreira do fiscal de meio ambiente e vi que nenhum dos dois havia uma restrição expressa sobre a possibilidade de advogar. Eu cheguei a uma conclusão que não tinha como se incluir o caso desse fiscal de meio ambiente no inciso que a OAB teria inserido para negar a inscrição da carteira de advogado. Eu até concordo que na área que ele trabalha, ele de fato não deve advogar. Mas em outras áreas eu não vejo o porquê dessa restrição. Uma restrição de um direito fundamental de trabalho do impetrante.